O AutoCAD não está configurado. Comando Line. Aperte o botão direito do mouse e aperte repetir. Vamos configurar. Deixar comando automático. Digite a OP. Abra a janela Opções. Clique em User Preferência. Clique em Customização botão direito. Selecione Repetir o último comando. Aperte Aplicar e OK. Comando Line. Aperte o botão direito do mouse e... Comando Line repetiu. Aperte o botão direito do mouse e...